O que que foi, Pingão? Hã? O que que foi? O que que você quer? Olha lá o Luke, ó. Ô, Luke. Luke. Ô, Luke. Sem vergonha. Olha aqui. O que que você quer, Pingão? Hã? Cafuné? Ah, seu molecão. Ah, o que que você quer? Ah, o que que você quer? Hã? Ah, mas é um sem vergonha.